Cheia de mistério, então se prepara que eu vou te tirar do sério Ela vai ser minha rainha, ele vai ser meu império Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Ela tá chegando Hoje é no complexo, é lazer Pode, pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, sou 5x7, sou 5x7, trabalho pro chefe Sou 5x7, sou 5x7, sou 5x7, trabalho pro chefe Eu fiz o jet, com a irmã do pai, sabe que lá na casa É lindo, é lindo, é lindo, é lindo Eu vou me deixar, que ela vai pensar Pulei a vinhela, seu pai morou, meu pai, meu pai, meu pai E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Que é botador na brava, e seu bote dá também Só botador na meu bem, só botador na meu bem Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce, concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce, concentra na batida O resto tu esquece, esquece Oi, só não puxa a minha blusa Esses são os meninos, que as meninas gostam Hoje na peça tu vai roçar E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Que é botador na brava, e seu bote dá também Só botador na meu bem, só botador na meu bem Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria É de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama, aqui no pescoço Talvez de Rana, botada no alimente, pega o que faz o meu bem Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Talvez de Rana, botada no alimente, pega o que faz o meu bem LC, quer foder, guarda de cabelo, caixão Eu fiz o jet É o mesmo lugar, mas existe um lugar Um lugar onde encontro pai, além do que a realidade leva Como é que eu vejo? Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seu desejo, quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço, me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo na fanática 50% safada, 40% maluco e o resto que sobra toda dramática Te empate E ela vem, sacolejando a rabana Aprendido seu neném, que é botador na brava E só vou te dar também, só botar dor na meu bem Só botar dor na meu bem Já fiquei maluco, o que você fez comigo? O que você fez, sua louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que você fez com a boca? Eu faço coitinho, com amor e carinho Nós dois ou escurinho Eu tô com o suado e você tem uma imagem Quando eu te encontrar, você fez logo o fim Foi nada, falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a botar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no cumbum E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botar dor na brava E seu botida também Só botar dor na meu bem Só botar dor na meu bem ZS E ela vem, sacoleja na raba Amém Amém